Quando surge o vilhena imponente, a torcida vai dando o recado Sabe bem o que vem pela frente, se a vitória não for o resultado Oh campeão, minha luta vale a pena, é uma missão Torcer pelo meu vilhena, quero forte um grito de gol Ecoando de punho ao cerrado, não aceito como torcedor Se a vitória não for o resultado, oh campeão Minha luta vale a pena, é uma missão Torcer pelo meu vilhena, quanto fiz a camisa me encantou Com alegria me sente este povo, com o time lutando no campo E a vitória chegando de novo, oh campeão Minha luta vale a pena, é uma missão Torcer pelo meu vilhena, o guerreiro que veste a camisa O orgulho lhe cobre nas veias, que o respeito no campo precisa Com a torcida que o jogo encendeia, oh campeão Minha luta vale a pena, é uma missão Torcer pelo meu vilhena, confiei na me sinto feliz Nas partidas em todo lugar, é o time que sempre eu quis Pra chegar em primeiro lugar, oh campeão Minha luta vale a pena, é uma missão Minha luta vale a pena, é uma missão Pra chegar em primeiro lugar, é uma missão